Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui eu sou o Cristiano, né? No vídeo de hoje da tecnologia de quinta, eu vou dar uma dica pra você que tá querendo começar na área de programação, hein? Lá em 2006 eu comecei a minha carreira e se eu tivesse essas dicas aqui, teria sido muito mais fácil. Não perca aqui também no canal um outro vídeo, dicas, tudo que você precisa para ser um programador de sucesso. Tem algumas dicas aqui de carreira aí a médio e longo prazo, mas... Hoje eu vou falar especificamente pra aquela galerinha que tá começando. Então, olha a vinheta, deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo aqui. Antes de mais nada, tá? Aprenda inglês. Isso aí eu acho que é o básico pra TI, mano. O inglês é o latim do programador, tá certo? Os médicos e advogados, eles falam latim. O programador precisa falar inglês. Se o programador não falar inglês, mano, não sei como o pessoal consegue trabalhar com programação sem falar inglês, porque tudo tá em inglês. Até a linguagem, a lei é parecida, tem uns termos em inglês, né? Então, saiba inglês. Antes de mais nada, você não sabe inglês. Pega um aninho aí, faz um curso aí da cultura inglesa, sei lá, um desses... Aquele lá do Flávio Augusto, né? O Wizard. Faz um desses aí pra você saber o inglês. Nem que seja só pra ler e escrever, tá certo? Falar, às vezes você não precisa não, mas ler e escrever. Mesmo que você for trabalhar pra uma empresa brasileira, você precisa do inglês. Principalmente pra você estudar a programação e as coisas relativas à programação. Que, mano, tem 90% do conteúdo tá em inglês, tá certo? Por mais que a TI seja uma ótima área aí pra gente poder ganhar dinheiro, normalmente a gente trabalha com TI porque a gente gosta, mas também porque é uma área bem paga, tá certo? Principalmente a área de programação, né? Pelo menos hoje é assim, eu não sei como é que vai ser daqui a 20 anos, 30 anos, sei lá. Mas hoje é uma área bem paga, assim, principalmente a realidade brasileira, né? Que é a média salarial do brasileiro, sempre falo isso, R$ 2.100, né? Média salarial do Paulista, R$ 3,5. É um estágio de programador aí, você já vai ganhar mais que isso, né? Só que detalhe, né? Às vezes pra pegar uma vaga de estágio que pague bem, você tem que ter alguma experiência já. Então, o detalhe é, mano, não perca a oportunidade de quanto antes iniciar na área, tá certo? Faça freelancers, construa sites, lojas virtuais, essas coisas. Mesmo antes de você iniciar de fato a carreira de programador. Porque isso vai te dar experiência, tá certo? Estude um pouco de JavaScript, né? HTML, CSS, essas coisas, né? Que é aquilo, né, cara? A faculdade ainda tem... Que, 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 que... Eita, tô gaguejando, hein? É, faculdade ainda tem uma mentalidade estranha, né? Uma mentalidade que não tem nada a ver de ficar ensinando você linguagem às vezes velha, né? Linguagem que ninguém usa mais e dando exemplos, né? Da aula ali, em vez do cara já te dar um exemplo de um site, um sistema, assim, web. Ou pelo menos isso, né? Pelo menos o sistema web, mano. O ideal seria desenvolver já um aplicativo ali na aula. Porque às vezes é muito mais fácil, né? Você instala uma IDE, né? E você começa a desenvolver. Mas não, na faculdade os caras têm mania de ficar pôndo você pra programar programa de linha de comando no bloco de notas, né, velho? Isso aí é pior besteira. Então, por conta, mano, baixa uma ideiazinha na sua casa aí e começa a estudar isso também, né? Por conta como é que você desenvolve um aplicativo e tal. Pra você aprender, né? Pra você já chegar na sua vaga de estágio já turbinado, mano. Seu estagiário que já sabe programar, já tem experiência com isso, faz muita diferença nas provas ali, né? Pra você ser contratado. E talvez eu diria que no estágio, por mais que já dê pra você começar ganhando bem. Mas, assim, estágio técnico, tá? Não foge de estágio de grande empresa aí que os caras vão te colocar pra ser analista de negócios, né? Não que isso seja ruim, mas normalmente é uma área que você fica mais preso à empresa ou ao ramo, né? Porque em vez de você aprender a desenvolver sistemas, você vai aprender sobre o negócio da empresa, né? Então, você fica mais limitado. Ao passo que se você aprende sobre desenvolvimento, você pode hoje estar trabalhando num banco, amanhã trabalhar numa varejista, depois de amanhã estar trabalhando, sei lá, num negócio aleatório, mano. Nem com fábrica de lona, outro dia você está trabalhando numa fábrica de capa de chuva. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Isso, o fato da programação ser essa ferramenta maravilhosa que serve pra tudo. Então, se você se focar nela e não no negócio, principalmente no começo da sua carreira, vai ser muito bom, tá certo? E eu mesmo comecei fazendo um estágio de bolsista, né? Bolsista FAPESP, porque eu fui um dos melhores alunos da disciplina de algoritmos, né? Da PUC São Paulo, ano de 2005. E por causa disso, a professora Lisbeth, eu abraço a Lisbeth, duvido que ela viu meus vídeos, mas se estiver vendo aí... Ela me encomendou, né? Recomendou eu e os outros alunos lá também, que foram bem, né? Eu lembro que assim, da sala, acho que era, sei lá quantas pessoas, né? Não lembro de cabeça, são umas 20, 30 pessoas, né? Uma turma grande. Só três passaram nessa matéria, tá certo? Fui eu, o Tales e outra pessoa lá, que eu não lembro quem era. E a Lisbeth que recomendou a gente, ela indicou a gente nesse estágio, né? Que era um estágio de bolsista pesquisador. Era um estágio de três horas por dia só, olha só que delícia. Só que detalhe, pagava muito pouco na época, pagava 250 reais, né? Por mês. Então, só que foi um estágio que eu aprendi demais. Eu lembro que tinha gente na sala, que começou uns estágios na época, né? Que ganhava mil reais lá em 2006, né? Era um bom salário, pra vocês terem ideia, a minha família não ganha, não tinha esse direito familiar, tá ligado? Tipo, dava pra já no estágio, já tá ganhando mais do que a minha família ganhava. Meu pai, né? A aposentadoria dele e tal. Mas... Mano, eu não fui pra esses estágios. Eu acho que era estágio de suporte técnico, saca de helpdesk, né? Você ficar dando suporte. Corre dessas coisas de suporte, de redes, que isso aí não tá com nada. O bom desse estágio que eu fiz é que eu, de fato, programava, tá ligado? Sair da faculdade, assim, a gente tava na faculdade, segundo ano da faculdade, né? Terceiro semestre, vamos dizer assim, que a PUC é um curso anual que eles têm lá. Pelo menos era, não sei se ainda é. E eu já programava, velho. Já comecei dando demanda pra mim, falando, ó, você precisa desenvolver um sistema assim, 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 pedindo as funcionalidades, né? Claro que tinha todo o suporte do pessoal mais experiente ali. Mas o detalhe é, eu não fui pelo dinheiro nesse primeiro, não. Até a professora falou, ó, lá você vai ganhar pouco, mas você vai aprender muito. Eu pensei, pô, é isso que eu tô precisando. Tô precisando aprender, né? Aprender sobre programação e tal. E aí ajudou bastante esse estágio aí. Também eu fiquei lá, acho que foi quase dois anos, né? 2006, 2007. Eu fiquei um ano e meio lá, mais ou menos, né? E aí de lá, depois de um ano e meio, eu já saí pra um outro lugar que eu ia ganhar, tipo, um mil reais na época. Mas que já como programador. Enquanto muita gente tava ganhando isso daí. Só que com suporte técnico, helpdesk, essas coisas. Ou seja, não praticou a programação, né? Perdeu a chance de, no estágio, já começar a programar, né? Isso aí ajuda. Claro que hoje em dia você nem de faculdade precisa. Mas a faculdade, ela ajuda, tá? Ela ajuda a gente. Principalmente pra conseguir a primeira oportunidade ali, né? Você chega... Porque a questão é o estágio, né? A faculdade, ela te abre a porta do estágio. E o estágio é importante. Eu fui estagiário por muitos anos na minha vida. Porque não valia a pena eu virar júnior, saca? Porque, tipo, na época eu tinha uma bolsa integral. E se eu saísse do estágio, eu fiquei... Acho que eu fiquei estagiário uns quatro anos, mano. Fiquei uns quatro anos. Se eu deixasse de ser estagiário, o que que acontece? Eu ia ganhar mais. Beleza, eu ganhei de ganhar mil na época. Sei lá, ganha três mil, vai. Vamos supor. Não lembro de cabeça, mas mais ou menos essa proporção. Só que eu ia ter que pagar a faculdade, tá ligado? Esse que é o detalhe, né? Então eu ia... O dinheiro que eu ia ganhar a mais, ia se perder boa parte da faculdade. Fora que eu ia ter que trabalhar mais horas por dia, né? E aí eu ficaria amarrado, né? Porque você pensa só. Você é bolsista, você tá no estágio ali. De repente você é mandado embora, não muda nada na sua vida. Você continua sendo bolsista. Agora, se você começa a trabalhar como júnior, por exemplo. Dá uma merda, você é mandado embora e você já perdeu a bolsa. O que que você tem que fazer? Você tem que arrumar o teu emprego. Então você já entra na vida de gado, né? De ter que não poder dar tchau pro seu emprego. Eu lembro que minha mentalidade nessa época aí já era assim, mano. Eu falava, mano, eu não quero ganhar mais. Eu quero trabalhar menos horas, né? Por isso que eu gostava do estágio. Primeiro estágio eu trabalhava três horas, mano. Depois me ofereceram aumento pra trabalhar quatro horas e ganhar mais, lá ganhar 600 contos. Aí depois esse outro que eu fui já era de seis horas. Esse estágio ganhava mil contos. Então, eu fiquei muito tempo também trabalhando seis horas por dia. Isso é peculiar a minha carreira, né? Eu acho que isso me ajudou muito a ver que, mano, não tem diferença de produtividade. Entre você trabalhar seis e trabalhar oito. A única diferença entre o estagiário e o júnior está no seu nível de habilidades. A partir do momento que você se torna uma pessoa habilidosa e continua trabalhando seis horas por dia, é o melhor dos mundos porque você consegue entregar e não precisa ficar lá na empresa, assim, tipo, enrolando, saca? Você fica oito horas na empresa, essas duas horas a mais aí você não trabalha duas horas a mais, não. Você vai fazer outras coisas, enrolar, né? Passar o tempo. Até porque a gente não consegue ser produtivo. Mas, eu me focaria nisso, galera, de, meu, instala uma IDE aí no seu computador, tá ligado? Se você está fazendo faculdade ou não, não importa. Mas, principalmente, se você estiver fazendo faculdade, instala uma IDE, pega um tutorial, comece a desenvolver uns aplicativos aí de OS, de Android, né? Eu acho que isso aí é bacana e você aprender. Aprenda também HTML, CSS, isso aí é dispensável, né, mano? Porque se você vai construir sistema, seja até aplicativo você consegue construir com isso daí, né? Tem os frameworks Angular também, né, pra você fazer front-end. Back-end você tem a parte Node.js, tem a parte do Java também, mas tem que ser o Java moderno, né? Com Spring Boot e tal. Porque, mano, se você está começando agora na sua carreira, a chance que agora... Hoje em dia o pessoal já está construindo sistema só quando usa... O Java está usando Spring Boot, né, pro back-end. Não pega um sistema moderno aí nos últimos anos que não tenha isso. Então estude isso daí, mano, estude isso daí e vai pra cima, velho. Procura um emprego e não se intimide, tá certo? Com aquele monte de coisa que o pessoal pede nas vagas, né? Isso aí é um detalhe também importante, porque os caras vão te pedir uma sopa de letrinha mesmo. Você tem que falar que você sabe tudo. Aliás, olha as vagas, veja, né? O básico você tem que saber a linguagem, por exemplo. Vou dar um exemplo do mundo Java aqui, como full stack, né? Você tem que saber o Java, por exemplo, saber o JCF, que isso não estude o JCF. Isso daí já morreu, mas assim, pra você que já é antigo da área, você sabe, né? JCF que é a parte de construir tela, né? Você tem que conhecer HTML e JavaScript e frameworks e JavaScript, como por exemplo o Angular, né? Tem outros aí, tem a Ionic pra você desenvolver pra... Nem sei se a Ionic é de JavaScript, tem o Vue, JS, tem um monte. Mas eu estudaria Angular, por exemplo, com back-end em Java, só que o Java com Spring Boot, tá certo? Isso aí é totalmente diferente. Até pra você que tá começando ajuda muito, pra você não perder tanto tempo em configuração de ambiente, tá certo? Porque antigamente eram partes, você ia montar na sua máquina, tinha lugar na empresa que você chegava e ficava uma semana só pra instalar as coisas que precisavam configurar, né? O Spring Boot, ele acabou com isso, tá certo? Com o Maven, né? No projeto também Java. E aí você, se você quer ser full stack, né? Estuda uma linguagem de... Um framework de front-end. Comece a fazer exemplinhos, mano. Faça aplicativinhos bobos, mano. Sei lá. Um aplicativo, pelo menos eu fiz um aí, que eu gosto de carro, de velocímetro, tá ligado? Um aplicativo que lê o GPS do aparelho e mostra a velocidade ali. Aí depois você integra com o Google Maps pra mostrar o mapinha. Tudo isso tá pra você fazer, tá certo? Pra você ir estudando, né? E, mano, detalhe, velho. Eu não falei aqui, né? Deve ser a primeira coisa que eu devia ter falado. Então, acho que basicamente é isso, galera. Pra programação, né? Essas seriam as dicas que eu dou pra quem tá começando, né? Comece programando, tá certo? Aprenda a programar. Faça pequenos programinhas. Abra uma conta no GitHub, né? Abra uma conta no LinkedIn. Faça postagens regulares lá. Pra sua página tá sempre atualizada. Coloca toda a sua experiência lá, né? Dá destaque pra aquilo que você sabe, né? As linguagens que você sabe. Não seja humilde, mano. Se você já teve pelo menos uma língua. Fez um Hello World numa linguagem aí. No framework. Por exemplo, em SQL, né? De linguagem de banco de dados. Essas coisas. Põe lá, mano. SQL básico, tá ligado? Por quê? Porque as vagas, elas vêm com uma sopa de letrinhas gigante. E não quer dizer que você vai usar aquilo ali o tempo inteiro no seu dia a dia, tá certo? Muitas vezes você vai usar apenas o básico. Por exemplo, você é programador. Às vezes você tem que usar um SQL aí pra você consultar alguma coisa do banco. Dependendo, né? Isso aí já é da idade das pedras também. Porque hoje em dia você tem frameworks que você nem precisa mexer com SQL. Você tem bancos de dados que nem tem SQL, né? Como um MongoDB. Mas, mano. Não seja humilde, tá certo? Se você sabe, põe lá, mano. O básico. Você já fez pelo menos o Reload. Ó. Tal coisa básica. Por quê? As vagas são assim, galera. 90% da... Por exemplo, você vai ser um desenvolvedor Java. 90% do que você vai fazer é em Java. Aí tem 10% que são as outras coisas todas. É uma sopa de letrinhas que às vezes tem vaga que você tem 50, 60 tecnologias envolvidas, né? Então não seja humilde. Tudo que você soubesse é põe lá no seu currículo. Vai pôndo, vai pôndo, vai pôndo pra dar match. Porque, assim, normalmente o pessoal que trabalha com recrutamento de TI, aquele pessoal que vai achar o seu currículo no site, ele não sabe o que é SQL, o que é Angular, o que é Java, o que é... Ele não sabe. Sim, ele pode saber, mas ele não tem uma noção até da proporção de que isso vai ser usado dentro do projeto. Então, você tem que pôr tudo lá pra máximo de vaga possível te mandar e-mail. Tudo que você sabe, né? Não vai botar coisa que você não sabe nem o que é. Você só foi lá na Wikipedia e lê. Aí não, né? Você tem que ter pelo menos feito um Hello World, né? Um exemplinho já na sua vida pra você ter aquilo ali, tá certo? Porque aí você vai na... vai vir essa pessoa, normalmente é uma menina que te liga do RH, né? Porque como é que é normalmente contratação de TI também, né? Não é a empresa, por exemplo. Vou trabalhar como programador pra Volkswagen. Não vai ser o cara da Volkswagen que vai entrar em contato comigo, tá certo? Vai ser um... muito provavelmente alguém de uma consultoria. Porque as empresas contratam as consultorias pra contratar os profissionais. Aí você tem três caminhos possíveis, né? O primeiro é você ser... claro, quando você tá começando a carreira, você vai ser estagiário, mas... É... Pra você ser PJ, tá certo? Você vai abrir uma empresa, emitir uma nota fiscal. Você já se livra de um monte de imposto sobre o seu salário, né? E você vai ser uma empresa contratada pela consultoria. Então você vai trabalhar dentro da Volkswagen, né? No projeto da Volkswagen, mas... Na verdade, você vai emitir nota fiscal pra consultoria que te contratou. Só que essa consultoria, ela é assim. É só essa menina do RH que vai te ligar. Vai te perguntar se você conhece e tal. Vai agendar uma entrevista com você e tudo mais. Hoje em dia faz tudo por telefone, né? Isso agiliza demais o processo. Antigamente você tinha que ficar vestindo terno, indo lá na empresa. Era um saco. Agora não, agora é tudo por celular. Você já resolve tudo rapidinho. E aí essa menina, depois que ela conversou com você, ela vai ver, né? Se você sabe e tal, o básico de programação ali. Não que ela vá te fazer perguntas técnicas, porque normalmente essa pessoa não é uma pessoa técnica. E aí tem um outro ponto interessante também pra você passar nessas entrevistas, que... Você precisa ter uma comunicação mais ou menos, né? Assim, não que você precise ter, mas te ajuda a ter, saco? Você saber explicar. Então treine, mano. Explique as coisas que você tá fazendo pra sua mãe, pra sua namorada. Sei lá, velho. E pros seus amigos, que é de outras áreas. Explique. Pra você ter esse treino de você... A pessoa vai te perguntar, por exemplo, ah, o que que é um back-end? Aí você tem que conseguir explicar isso pra uma pessoa leiga. Por quê? Porque a menina do RH normalmente faz esse primeiro contato. Acho isso um erro gigante, né? Como é que você vai recrutar pessoas, passar em filtros com pessoas não técnicas. A gente tinha que fazer já logo de cara, tinha que ter pelo menos um conhecimento técnico. Mas não é assim que o mundo funciona, né? Então a menina vai te perguntar lá. Você tem que conseguir explicar pra uma pessoa leiga o que que é aquilo. Pra pelo menos ela te encaminhar pra entrevista com o técnico, tá certo? E a entrevista com o técnico normalmente é super gostosa, mano. Que é um bate-papo. Você vai conversar com alguém, um programador normalmente da equipe ali, ou um líder da equipe. Enfim, alguém que é do nosso, que é do ramo, né? De TI. Então você vai ter uma conversa muito mais gostosa com essa pessoa. E aí normalmente nessa segunda etapa é que eles vão te aplicar um teste. E aí a importância do estudo. E faça teste, mano. Até pra você aprender também. Às vezes você não vai passar no teste, mas você aprende com aquele teste, né? Você pode depois estudar ele, ver as coisas, as tecnologias. Eu gosto muito que hoje em dia tá maravilhoso, mano. Mas tinha uma época que era terrível. Você tinha que ir na empresa lá, fazer a entrevista. Tinha um teste pra você fazer no papel. Então eu cheguei a programar um sistema no papel, velho. Desenhar o HTML, desenhar o Java, desenhar o SQL. Tudo no papel. Deu um calhamaço de umas 10 páginas. Fiquei umas 5 horas lá fazendo esse teste. Aí eu passei, né? Na empresa. Normalmente eu sentia uma galera lá fazendo o teste. Aí o pessoal tudo ficava uma hora, uma hora e meia. Saia e ia embora. Eu fiquei 5 horas lá fazendo o teste e passei. Só que eu não fui trabalhar nessa empresa porque ao mesmo tempo me chamaram pra uma outra que era tipo... Essa empresa era 25 minutos de casa que eu passei. Era pra trabalhar na Ford. E eu também tinha passado... Assim, pra uma consultoria, né? Eu também tinha passado na Via Varejo, né? Na Casa do Bahia que era tipo a 15 minutos de casa. Era 10 minutos mais perto. Falei, vou pra Via Varejo mais perto. Foda-se. Ah, e detalhe. Era CLT na Ford. Não é essa CLT da Ford. É essa CLT da consultoria. Então, eu ia ganhar um valor bem mais abaixo do que o que eu ia ganhar na... Na verdade, eu não ia ver a Varejo, sabe? Foi na TIM, né? A Ford ficava 25 minutos de casa e a TIM ficava tipo a 20 ou a 15 minutos. E era a PJ, né? Então, eu acabei preferindo. Mas hoje em dia, mano, com essa da remoticidade, né? Principalmente na pandemia. Aí você faz tudo pelo computador. Que eu acho que é o ideal, né? Ou recrutadores de TI, mano? Pelo amor de Deus, aí. Vamos fazer um teste? Manda o cara fazer um projetinho, né, mano? Que ele faz no computador ali. Mesmo que seja presencial, deixa um computador pro cara programar no computador, né? O que não interessa é saber programar em porra de folha de papel, velho. É foda isso aí. Você tem que estudar também, pra passar nos testes, alguns algoritmos. Isso aí é uma coisa, outra crítica também que eu tenho pro sistema, né? Porque é uma coisa que você não usa no dia a dia. Por exemplo, estrutura de dados. Isso aí você nunca vai programar uma estrutura de dados, porque já tem pronto. Você vai usar que tem pronto. Mas na prova, não. Os caras te pedem pra programar uma estrutura de dados. Algumas coisas assim de lógica muito avançada, entende? Que nem precisava. Acho que muita gente é eliminada em processo seletivo de besteira. Porque, mano, não serve. Você não vai, não é aquilo que você vai fazer no dia a dia, tá certo? O trabalho, teve um lugar que eu fui, acho que foi na Unicid, né? Que eu cheguei a trabalhar lá. O teste lá foi um dos mais legais. Porque você podia, inclusive, consultar o Google. Pra fazer as coisas que era um ambiente muito próximo do real, né? Da nossa vida real. Porque na nossa vida real, mano, de programador, dá um erro que você tem que fazer. Você tem que achar lá, saber ler o Stack 3, você achar a mensagem de erro, jogar no Google. Aí tem um site chamado Stack Overflow, que vai te dar 97% dos casos. Você vai achar a resposta do Stack Overflow. Às vezes você não precisa nem ler a pergunta. Você já vai direto pra primeira resposta, você tenta e já funciona, tá certo? Pra esses casos assim, né? Então, isso dá uma habilidade de produtividade, né? Se eu tivesse uma empresa, eu entrevistaria os caras. Você fala, ó, tem esse problema aqui. Você tem que me entregar a tal dia. Dá um mini-estampo pro cara fazer e aí, num prazo, aí o cara faz, você avalia o código dele. Não importa se ele consultou o Google, o importante é o resultado final, né? Eu cheguei a trabalhar também numa empresa que não tinha nem Google pra você consultar lá. Era tudo bloqueado a internet, né? Isso aí é da época das cavernas. Acho que as empresas não fazem mais isso. Então, era um parto. Porque você não conseguia saber resolver os problemas. Às vezes uma coisa que você resolveria em cinco minutos, você perdia um, dois, três dias. Por que você não podia entrar no Google pra pesquisar? Isso trabalhando. Não tô nem falando de teste, né? Então, são habilidades que a gente tem que ter como programador no dia a dia. Que o teste, às vezes, ele fica focando em lógica, em coisa que você não vai usar no dia a dia. Porque a maioria das aplicações que a gente desenvolve aqui no Brasil é simplesmente fluxo de dados. Levar a informação da tela pro banco de dados. Ou para sistemas de terceiro, né? Fazer integrações. E trazer informações de lá pra cá. Isso aí resume, acho que quase 100% do trabalho feito, né? São 14 anos trabalhando com programação. E é isso que os sistemas precisam fazer, né? Você raramente precisa usar uma estrutura de dados. E quando você precisa, você usa a que já tem pronta na linguagem. Então, você não precisa... É uma avaliação besta, né? Porque, às vezes, o cara vai ser muito bom de lógica, mas ele não vai ter a habilidade de pesquisar. Não vai ter a habilidade de desenvolver alguma coisa ali. E ele vai estar sempre reinventando a roda. Não vai ser um profissional tão produtivo quanto aquele cara que você passa o problema pra ele. Ele vai no Google e consegue resolver. Então, esteja preparado pra ter essas duas facetas, né? Você vai ter que saber de lógica pra passar em processos seletivos. E você vai ter que saber de pesquisa no Google, ter essa agilidade pra conseguir desenvolver as coisas no dia a dia, tá certo? Então, você tem que trabalhar as duas. Primeiro, pra você que tá começando, você tem que começar sabendo também essa parte de lógica, né? Porque não adianta nada você não conseguir passar nos processos seletivos, entendeu? Importante passar, entrou. Depois que você entrar, aí no dia a dia você vai desenvolvendo a outra habilidade. Até porque você tem a ajuda dos seus colegas. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Como é que é trabalhar numa equipe de TI, que é uma das coisas mais gostosas que tem. Nunca na minha vida eu vivenciei, assim, situação de competição, de pessoa mesquinha, uma querendo passar por cima da outra. Não. Em TI, sempre as pessoas buscam contribuir uma com as outras, né? Pelo menos na área de desenvolvimento Java aí que eu atuei, atuo, né? Inclusive, até hoje. É muito colaborativo, galera. É muito legal. Não é aquelas áreas, assim, que você vê, ah, um quer passar por cima do outro, um quer tomar o crédito do outro. Mano, eu nunca vi uma situação assim. Normalmente, todo mundo quer resolver o problema junto. Todo mundo quer aprender junto, né? Eu acho que esse é um dos grandes benefícios de uma área aquecida como a nossa. Porque, mano, você quer ser promovido, você não precisa fazer nada. Você precisa apenas pôr o seu currículo num lugar, achar uma proposta com um salário maior. Porque promoção é isso, né? Promoção é você receber mais dinheiro no final das contas e acabou. Aí você vai. Se a empresa vai demorar pra te promover, demorar pra te dar aumento, você não precisa fazer uma greve. Você simplesmente acha outro trabalho e vai, né? E às vezes rola aquela famosa contraproposta, né? Você fala que você vai sair, a empresa vai e cobre a outra proposta. Por exemplo, às vezes você é um júnior indo pra pleno, você vai sair. Que é valor antigo, né? Antigamente de 3 pra 5 pau. Aí a empresa cobre sua proposta e paga 5,5, 6 pra você continuar lá. Sendo que se você continuasse normal sem arrumar outro emprego, você ia ficar ganhando 3 pau ali até... Entendeu? Então você não precisa esperar, né? Isso é legal da área de TI. Mas, assim, por que é da área de TI, né? Porque ela é aquecida, tá certo? Você pode fazer isso em qualquer área, né? Mas, ela sendo aquecida, você tem muito mais possibilidade de ter um crescimento rápido na carreira. Porque, mano, você já aprendeu tudo que tem no emprego ali, você já começa a ficar de saco cheio, você já começa a procurar outro. E aí você arruma um outro emprego. Só que aí quando você arruma esse outro emprego, se você for pra lá, você já vai ganhar mais. E se você continuar na empresa que você tá, normalmente é com uma contraproposta pra você ganhar mais. Então, você consegue subir de salário, assim, numa velocidade legal, né? E fica o seu tempo. Quando você achar que tá pronto, você é júnior, você achar que tá pronto pra ser pleno, basta você concorrer a uma vaga de pleno. Você não precisa ficar esperando ser reconhecido como pleno na empresa que você tá, né? Isso é um caminho, né? É uma direcionamento de carreira que você pode ter. Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. É só dúvida de muita gente, né? Claro que eu não sou dono da verdade, longe disso. Mas eu me considero, sim, um programador de sucesso. Eu consigo ter bastante sucesso nessa área. Consigo dar o direcionamento que eu quero na minha carreira, né? Vocês acompanharam aí, um ano atrás, eu tava super insatisfeito trabalhando presencialmente. E eu consegui vir pro trabalho remoto e tal. Então, tudo que eu quero fazer nessa área, sim, eu consigo direcionar, né? Eu tenho controle, graças a Deus. Por isso que eu me considero aí um programador de sucesso, né? Dentro das minhas definições de sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso nessa área. Tenho facilidade, então, eu acho que vale a pena você dar um pouquinho de crédito pro que eu tô falando aqui. E pesquisa outras pessoas também que dizem, né? Mas as minhas dicas são essas que estão aqui nesse vídeo. Como sempre, um pouquinho politicamente incorreto. Um pouquinho dando uma... Pensando um pouquinho fora da caixinha, né? Porque isso é muito característica minha também. Beleza? Então, deixe seu like. Mais uma vez, tô pedindo. Se inscreve aqui no canal. Toda quinta-feira, às nove da noite, sai esse quadro aqui. Tecnologia de quinta. E outros dias da semana tem outras coisas. Esse canal aqui é praticamente um SBT, uma rede globo do YouTube, né? Porque tem conteúdos variados todos os dias, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, minha gente. E aí E aí E aí E aí E aí